Muitas artesãs que querem aprender a saboaria do zero, assistem minhas aulas e falam, algumas tá, não são todas, né, algumas falam o seguinte, mas como assim utilizar a soda cáustica no processo de saboaria do zero? Eu, no meu método, porque o método dela é o melt and pour, é a base pronta, eu não uso a soda cáustica, então ela assume que o método dela é mais natural, porque ela não utiliza a soda cáustica, só que ela não sabe que lá na fábrica, onde produzem a base pronta de sabonete, eles utilizam a soda cáustica para que essa base exista, essa base pronta não existe sem soda cáustica, tá bom? Então, isso tem que ficar muito claro e às vezes é engraçado como isso não entra na cabeça de algumas pessoas, porque se ela não coloca, não existe e não sabe que aquela base pronta é uma mistura de coisas, não é uma substância que foi colhido na natureza, é um negócio que foi fabricado na fábrica, tá? Então, isso é super importante de entender, tá bom? Então, não é porque você não utiliza a soda cáustica no seu método com a base pronta que não foi utilizada essa soda, tá? Porque para saponificar é necessário a utilização de soda cáustica. Essa questão da soda cáustica eu vou abordar num episódio, talvez no próximo episódio, tá? Porque é extenso o assunto, mas em todo caso, tanto no método da saboaria do zero, quanto no método de base pronta, no produto final, no sabonete final, não vai ter soda cáustica presente, sobrando, tá? Então, não vai irritar a pele, não vai corroer a pele, porque a soda cáustica é um produto corrosivo, tá? Por isso que é perigoso, tá bom? Mas é um produto orgânico e é um produto biodegradável, tá bom? Então, isso também tem que ficar claro, eu vou esclarecer isso num próximo episódio, mas só para ficar claro, para quem ainda não entrou em contato com nenhum dos processos, não existe soda cáustica no produto final, no sabonete final, não tem sobra. A não ser que você não fez o cálculo direito.